Sabemos que a nona temporada de 90 dias para casar foi uma montanha russa lá cheia de altos e baixos mas afinal como é que como será que os integrantes estão já que algum tempo se passou será que estão firmes e fortes ou firmes igual prego na areia Sem delongas vamos começar pelo casal Cara e Guilhermo Embora no começo eu achasse que esse casal não ia chegar aos finalmentes me enganei bem feio Eles estão trabalhando duro para ter a família de comercial de margarina O venezuelano está melhorando seu inglês, está trabalhando em dois empregos na área de vendas e também na área de hotelaria Enquanto ele é um pouco discreto em suas redes sociais Cara está trabalhando como influencer enquanto cuida do filho E falando em filho, em novembro de 2022 eles tiveram o primeiro bebê, Nicolas Antônio Emily e Kobe Eles casaram depois que tiveram o segundo baby e mesmo nos altos e baixos lá continuam juntos Kobe trabalha em uma empresa que fabrica asfalto E Emily fica em casa cuidando das crianças O que é coisa pra caramba na minha opinião viu O povo acha que a mulher que não trabalha fora não faz nada da vida Doce ilusão, trabalha dobrado viu Meu Deus, como tem trabalho Patrick e Thaís Quando tem brasileira no reality já me dá aquela tremedeira Meu Deus, vai fazer a gente passar vergonha Meu Deus, a gente nunca consegue prever o que vai acontecer No começo eu confesso que eu só via Thaís como interesseira Queria luxo, só queria luxo, só queria mais luxo E queria mandar na casa e no irmão dele Era só isso que eu enxergava Mas durante o tailwall ela divulgou a gravidez e a Lizzie nasceu meses depois Ela trabalha como influencer na internet E Patrick é um gerente geral aí de uma empresa de automação de casas Ah, e antes que me perguntem Ela ainda detesta o irmão dele Porque se cunhado fosse bom não começava com seu Que a verdade seja dita Dibri e Miona Embora esse casal não tenha tido super apoio dos familiares Eles seguiram firmes e fortes até o altar Lembram que a mãe do músico se recusou a comparecer ao casamento É o fim da picada, mas enfim E mesmo com gente contra eles seguem firmes e fortes E se mudaram de Dakota do Sul para o estado da Califórnia E sobre Mohamed e Yves Rolou muita treta e tem especulações sobre abuso doméstico E após o divórcio Mohamed segue com a sua carreira de modelo E tem algumas especulações que ele participará do spin-off do Single Life Será? E depois de ser traída Yves se divorciou do cabra E contratou um advogado Pra quê? Pra deportar o Mohamed do país Alegando fraude imigratória Ah, se a menina Se a menina Minha filha Se a Daniela, a chorona Não conseguiu deportar o outro Mohamed Duvido que tu vai conseguir, viu? Mas enfim Bilal E Sida Mesmo após rolar o casamento Bilal ainda tem receio de que a esposa é uma caçadora de ouro Vulgo interesseira Gente do céu Por que casou então se desconfia da menina? Eu não entendo isso, cara Juro Eu não entendo O cara noivou O cara casou E ainda continua desconfiando Gente, por que casou se não confia na pessoa? Me diz Ele atualmente trabalha como corretor de imóveis E finalmente conquistou a sua vida estável Finalmente, né? E sobre filhos Eles ainda não tem não, viu? Mas tem um contrato que garante Que Sida terá um filho antes dos 40 anos Tem contrato até pra isso, né minha gente? Gente do céu A pessoa tem que assinar Que vai ter filho antes dos 40 E pra fechar Com chave de ouro Bini e Ariela Eles continuam juntos Se mudaram para outro estado A Iowa E eles estão trabalhando duro Nesse relacionamento Eles tem apenas um filho O Ave E o Bini está fazendo de tudo Para ser um lutador de MMA de sucesso Agora comentem aqui Que casal mais te surpreendeu, hein? E qual que é o seu casal favorito? Comente aqui a sua opinião Que eu vou amar saber E para fofocas quentinhas Lembre-se de se inscrever aqui no canal Ativar as notificações Porque eu tô postando vídeo, gente De segunda, quarta e sexta Tá bom? Então sempre de segunda e quarta e sexta Tem vídeo aqui E a gente se vê com certeza Na próxima fofoca Tchau! Tchau!